Música Ela sentiu sangue, ela quer voltar E com o telefone, e ela vai chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E com o telefone, ela pediu perdão E eu a perdoei, pra não ver ela chorar Quando a gente ama, é que perdoa Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que ela chorou Ela chorou de amor Música Mala amarela, puxa! Eu, quatro e meia, passava um pouquinho O moço clarinho nas gravam o barjão Era o trem do truco que vinha do truco E logo parando na velha estação Meu corpo cremi, aos meus olhos molhados O meu pai do ar e amado no chão Perdei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Retei no vagão, vou livrar a janela Em a mala amarela do velho cadeiro O trem deu partida, saqueou, buscamente E ali novamente, somando eu beijei Um pouco por adiante vem minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e o trem da corrida Ouvi as latindas do pé de sofrão O certo senhor da pontão na vizinha Dizia que vinha do Paranazão E disse também que um jeito que eu fiz É a primeira vez que você me suscetou Eu vi seu conselho e ele me diz Se eu for saber isso e a dor é demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante do suado Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei E ficar distante jamais se conforma Lá na plataforma os seus pais abracei Desci como vida, abracei ele e ela Em a mala amarela, meu filho, eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome e amar a vender Que pena, que pena, era a minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu amor Mas deixa pra lá e eu vou esquecer A herança é você e você é o outro Eu acho que aqui pode dançar, não pode? Tá liberado, tá liberado Tá liberado? Então pode Bom, então quem quiser Dois pra lá, dois pra cá Corre de uma perto de nós Vamos lá As torcinhas da cidade São linda e dançam, ei As torcinhas da cidade São linda e dançam, ei Eu dançei uma vez com o amor E eu já fiquei querendo, ei Eu dançei uma vez com o amor E nunca fiquei querendo, ei Fui na casa da Lorena E te aguardar, ei Fui na casa da Lorena E te aguardar, ei Não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui só pra te ver Oh, tchau Embora seus pais não vejam Que eu me casse com você Que eu me casse com você Que eu me casse com você Mas depois de nós Casados na Lorena Eles vão nos compreender Mas depois de nós Casados na Lorena Eles vão nos compreender Eu tenho certeza Dançam um chotezinho, é bom, né? Se o sol já vai entrando A saudade vem atrás Se o sol já vai entrando A saudade vem atrás Buscar aquela linda Mórdia que é pra eu viver em paz Buscar aquela linda Mórdia que é pra eu viver em paz 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.